O YouTube site da partida bate, Wayne Rooney defende, show a arte, atenção à recarga e marca. Onde ele ganhou o mestre de Frenite na temporada passada. Agora também vai dizer atenção ao Rooney e bota de entrada. Vai então, a arte, assim, tem dois pontos, o rebate do Rooney e vai para o fim da banca. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Sei higher Sei, 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 sei Sei higher Sei higher Sei higher Sei higher Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh This is made of Think I Am Think I Am Think I Am Think I Am In project... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.